Como se determina o período fundamental de uma função trigonométrica? Como é que se determina, então, o período fundamental de funções deste tipo? Primeiro, para determinarmos o período de uma função trigonométrica, temos de saber a definição de uma função periódica. Diz-se que uma função é periódica de período P se qualquer que seja o x pertencente ao domínio da função o f da função de x mais p é igual ao f de x. Claro que o x mais p terá que também pertencer ao domínio. Quando isto acontece, ou seja, estamos a somar um valor à minha variável e a função mantém-se igual, diz-se que o P é o período da função. Por isso, período da função. O período fundamental, que se escreve P de zero, período fundamental ou período positivo mínimo, é da função seno e da função cosseno 2π. Por isso, para o seno e cosseno. Mas, para a função tangente, o período fundamental ou período positivo mínimo é π. Vamos agora fazer os exercícios. Como é que se termina, então, o período desta função? Começamos por escrever a expressão que nos dá a definição. Qualquer que seja o x pertencente ao domínio da função, f de x mais p é igual a f de x. Equivalente, vamos substituir na função o x por x mais p. Por exemplo, imagina que aqui era f de 5. Iríamos onde está o x substituir por 5. No nosso caso, temos 2 que multiplica pelo x. Ora, mas quem é o meu x? O meu x é x mais p. Por isso, vamos pôr aqui x mais p. Mais 1, igual a seno de 2x mais 1. E vamos resolver esta equação em ordem a p. Vamos simplificar. Mais 1 aparece nos dois membros, por isso são simétricos. Dentro de parênteses, vamos fazer a conta. 2x distributiva mais 2p é igual a seno de 2x. Então, se observarmos, vemos que o seno deste ângulo tem que ser igual a seno deste ângulo. O que é que eles diferem? Diferem aqui deste 2p. Ora, se estamos a dizer que os senos são iguais, significa que este 2p terá que ser o período da função seno para ser o valor do seno obtido ser o mesmo. Escrevemos assim, como o período fundamental da função seno é 2p, então, o 2p tem que ser igual a 2pi. Ou seja, o p vai ser igual a 2pi sobre 2, ou seja, pi. Então, concluímos que o período positivo mínimo desta função f é pi. Próximo exemplo. O que é que seja o x pertencente ao domínio da função g? Vamos calcular g de x mais p é igual a g de x. Equivalente, vamos substituir na função. Fica 2cos. Onde está o x, vamos pôr a nossa nova variável. x mais p sobre 3 é igual a 2cos de x sobre 3. Vamos simplificar o que nos for possível, neste caso este 2, e fica cos de x sobre 3 mais p sobre 3 é igual a cos de x sobre 3. Da mesma maneira, este valor que está acrescentado aqui na variável, terá que ser o período da função cosseno para esta igualdade se manter. Assim, dizemos, como o período da função cosseno é 2pi, por isso o período fundamental é 2pi, então, o p sobre 3, aqui, terá que ser igual também a 2pi, pelo que obtemos que p é igual a 6pi. Concluímos que o período positivo mínimo, o período fundamental da função g é 6pi. Temos aqui uma função tangente da função h, em que o a tem que ser diferente de zero. Ora, como aqui não temos uma variável conhecida, ou temos um valor de a, o processo na primeira fase é exatamente o mesmo. Por isso, qualquer que seja o x pertencente ao domínio de h, temos que o h de x mais p é igual ao h de x. Substituindo a variável, na função fica a tangente de a de x mais p é igual a tangente de a de x. Aqui não há simplificações a fazer. Vamos aplicar a propriedade distributiva. Então, agora, do mesmo modo, se conclui o seguinte. Como o a de p tem que ser o período da função, então vamos escrever como o período da função tangente é pi, então o a de p tem que ser igual a pi, pelo que o meu período é igual a pi sobre a. Não nos podemos esquecer que estamos à procura do período positivo mínimo, que é positivo. Assim sendo, o a é um valor que tem que estar entre o modo para garantirmos que o período é positivo. Conclusão, período. Vamos pôr aqui o p tem que ser positivo. Pelo que o período positivo mínimo será pi sobre o a. Continuação de um bom trabalho.